Galera, antes de começar o vídeo, queria dizer pra vocês que a escala VIP dessa semana tá muito top. Tem caixas da Barrett, caixa da 9A e da Mouse aqui, tá muito foda, galera. Se você quer comprar a ZP, compra na Multi ZP aí, uma empresa de confiança e qualidade. Aí na descrição tem tudo o que você precisa. Agora fica com o vídeo. Boa, Novak, sem braço, mata aí. Porra, mata, filho. Ó o time, ó o time, todo... time todo foi A. Time todo foi A. Bebe, seus animais. Diamante 4 nessa, ô louco. Tô olhando tudo boa aqui, viu. Flash Bomb. Peguei um tubo. Boa. Boa, Novakzeira. Ó, o cara é da mira, né, filho? Deve até é base se fala da... Pronto. Tá base, não tá? Tá base, tá base, tá base. Fez sala, fez sala. Ai, valeu, o time vai entregar pro cara. Ah, tá. Ah, agora o time se dividiu, agora sim. Acabou bem aqui, velho. MF. Boa, velho. Os caras ficam putos, velho, quando eu pego pulando ali. Opa, o moleque pegou mais um na A. Só vai ter sala agora. Só vai ter sala agora. Muito boa, acho. Base deles, ô então, é só. Eu vou lá pro B, eu vou lá pro B. Vem B, vem B. Ah, tá base, cara. Joga junto, joga junto. Praça. Eu tô mirando lá no taco. Fica na B aí, tá aviso. Beleza. O cara foi atrás de kill na base, velho. Aê, caralho. Sabia, nunca duvidei do Novak. Porra, tá maluco, velho. Jogar na PC do Iroh é muito bom, velho. Tem que pegar esse. Esse é meu, filho. Novak jogando. Tu acha que eu vou perder isso pra Novak? Passou, 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 passou. É um A. Peguei um. Caralho, velho. Taco não dá pros caras, não, filho. Não dá. Eu acho que só passou um, velho. É C-B. Passou um só, passou um só. Ajuda na B aqui. Eita. Ah, 40. Aê. Não, vou mudar a estratégia, não. Já ia mudar a estratégia. Ia puxar a AK, mas... Não dá não, velho. Me admiro vocês mocar o pé. Como assim, velho? Passou um aí, ó. Passou um. Passou um A. Ai, velho. Não, não, não. Passou um A, passou um A. P, tem B. Dois salas, o cara falou aí, ó. Deixa eu não acreditar que aquele cara deixou o cara passar. Ah, tá. Ela pegou agora. Entendi. Agora eu entendi. Um B. Um M. Um M. Um M. Peguei. É, nozos. O cara tava taco... Ô, tubo. Xiii, vai ser 5x0 assim, GG, easy, desse jeito? Vou deixar os caras me matar nessa, Novak. Pra não ficar feio, não ficar de zero. Passou um A. Passou um A. Eita, passou um A, moleque. Ai, entrou B já, entrou B já, entrou B já. Costa, 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 costa. Outro lado, paraíba. Aí. Isso, caralho. Faz a fila. Faz a fila. Faz a fila. Aí, aí, ó. O Yuri falou que não mata ninguém jogando com ele. Não é? O Yuri é um azarado metal, hein, mano? Caramba, não, velho. Esse aí tá no bomb, velho. Pegar um AK, pegar um AK. No chão. Pegar um AK, 10 barra zero, filho. Estou no vídeo, mãe. E aí, Novak, onde é que o cara tá? Tá lá no fundo B. Ai, cara, a gente tava de ciborgue, filho da mãe. Porra! 4x1, velho. Ia ser tão bonitinho sem casela. Os caras só pula na minha mira. Pula. Eita, passou um A. Voltou, voltou, voltou. O A voltou. Eita. Tem tubu, tem tubu. Tem tubu. Pegou um taco. Pegou um taco, caralho. Agora você viu o que tá jogando. Base. Esse bicho é malandro, hein, velho. Ah, 32. 32, 32. Onde, onde? Base. Ah, velho. Que droga. Não era pra eu ter morrido. Tá aqui, ó. Ô, louco, tinha dois. Sei que só tinha mais um. Tinha dois. Vixi, a negara tá cercando, cara. Ele tá dentro dessa casinha aqui. Um drop, um drop pra acabar. Ô, louco. O cara tá dentro do B, filho. Caralho, moleque. De broo, filho. Eu errei. Acabou. 11 barra 1, tá bom. Tirou a zica do Yuri. Mó pituchão. Ô, louco, meu. Repara essa arma aí. Subi uma barra e meia, filho. Vou reparar aqui, hein. Só por Deus. Platina 5. Pega a diamante, hein.